Mais o que? A alfa 2x, não, desculpe, vou dividir tudo por, eu posso dividir tudo por elevado a alfa x, então fica 2A alfa mais A alfa 2x, tá certo? Tá certo? Mais o que? Mais PA, mais PA alfa x, correto? Mais o que? Tá certo? Mais Q A x, isso tem que ser igual a quem? A1, pra todo x real, mas isso ocorre se somente se, o que é que multiplica x, o que é que multiplica x, ó, vamos dizer o que é que multiplica x, x tá aqui, então fica colocando o A, o A x em evidência, né, e colocando o A também, fica o que? A alfa 2, mais PA alfa, mais Q, vezes x, tá certo? Mais, e o que é que não multiplica x, o que é? 2 alfa, 2 alfa, mais P, vezes A, isso tem que ser igual a 1, qualquer que seja o x real, mas isso ocorre se somente se, quanto é que dá isso aqui? 0, então é se somente se, 2 alfa, mais P, vezes A, isso é igual a 1, e isso ocorre se, somente se, o A, é 1, sobre 2 alfa, mais P, que é, diferente de 0, tá? Posso fazer essa conta. Então, veja bem, o que foi que eu mostrei? Uma função desta forma é solução, é solução, tá certo? Da equação diferencial linear não homogênea, se somente se o A é dessa forma. Então, basta pegar o A dessa forma, Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? É que daí, fi P de x, igual a quê? A 1, sobre quem? 2 alfa mais P, vezes A elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, isso é o quê? Solução particular da equação diferencial linear não homogênea. Em que caso? No caso em que alfa é raiz simples da equação característica da equação diferencial linear homogênea, que é essa equação aí. Então, tem uma solução particular nesse caso, basta pegar o... Agora, eu digo pra vocês o seguinte, não memorizem isso aqui, tá certo? Memorizem isso aqui. Nos casos particulares, procedam como eu tô procedendo no caso geral. Então, se alfa é raiz simples da equação característica, tem uma solução particular da... Não, homogênea. É solução... O quê? Como é que eu boto aqui? É solução... Se é solução, é solução particular. Bem, agora, qual é o outro caso? Qual é? É raiz dupla. Se alfa é raiz dupla. Então, se alfa é raiz dupla. Então, e só tem mais essa possibilidade. Então, suponha... Que alfa é o quê? É raiz dupla... Da equação característica U2 mais PU mais Q igual a zero. De quem? Da equação diferencial linear homogênea. Aí, veja bem, se alfa é raiz dupla, vocês estão lembrados que tanto E elevado a alfa X como X vezes E elevado a alfa X são soluções da equação, o quê? Homogênea. É quando o caso que o delta é zero. Então, essas duas soluções são soluções da homogênea. Então, não adianta procurar uma solução desse tipo, nem uma solução desse tipo. Porque isso dá solução da homogênea. Não dá solução da não homogênea. Aí, o que é que eu faço? Multiplico por X ao quadrado e por uma constante. E eu vou ter uma solução. Tá? Então, é a conta. Agora, suponha que alfa é raiz dupla de U2 mais PU mais Q igual a zero. Que é a equação característica da equação homogênea. Tá certo? Então, neste caso, tá certo? Então, daí você tem duas coisas. Alfa 2 mais P alfa mais Q é zero. Porque é raiz. E como trata-se de raiz dupla, 2 alfa mais P também é zero. Aí, o que é que eu faço? Dado A real. Dado A real. Dado A real. Nesse caso, eu vou descobrir o valor de A para o qual isso aqui é a solução da equação diferencial. A linear não homogênea. Então, vamos às derivadas. Pense. Quem é a derivada primeira de FI em X? Quem é? Hum? Fica o quê? Fica como? A conta aqui. 2AX. 2AX. 2AX elevado a alfa X. Mais o quê? A alfa X2 elevado a alfa X. E quem é, portanto, a derivada segunda? Hum? Fica o quê, ó? Fica o quê? Fica quanto? Fica 2A. Presta atenção. Fica 2A. Né? Fica 2A elevado a alfa X. Correto? Tá certo? Mais quanto? Mais 2A alfa X elevado a alfa X. É a derivada desse primeiro termo. Correto? Que é pela regra do produto. Certo? Mais o quê, hein? Mais o quê? A derivada disso aqui. Quanto é que tá a derivada disso aqui? 2A alfa X elevado a alfa X. Que juntando com esse aqui dá quanto? Quatro. Dá quatro. Mais o quê? A alfa 2 X2 elevado a alfa X. Concorda comigo? Quanto? Pra todo X real. O que vale pra todo X real. Vamos de novo, ó. Pra você que me entendeu. Derivada aqui dá 2A elevado a alfa X. Mais o quê? Mais 2A alfa X elevado a alfa X. Só que quando eu vou derivar aqui vai aparecer 2A alfa X elevado a alfa X. Portanto fica o quê? Quatro. E o outro fica o quê? A alfa 2 X2 elevado a alfa X. Logo, logo, Psi é solução de quem? Da equação diferencial linear na homogênea, se somente si. A derivada segunda de Psi, vamos colocar logo. Derivada segunda, né? Porque eu quero essa equação, ó. Bom, aqui. É essa equação aqui. Então a derivada segunda de Psi, quem é a derivada segunda de Psi? Quem é? É 2A elevado a alfa X, mais quanto? Mais 4A alfa X elevado a alfa X. Tá certo? Mais o quê? A alfa 2 X2 elevado a alfa X, mais o quê? Mais P vezes a derivada primeira. Mais P vezes a derivada primeira. Então fica o quê? Fica 2, fica 2P, né? Fica 2P, AX elevado a alfa X, mais o quê? Mais P, mais P, A alfa X2 elevado a alfa X, mais o quê, gente? Mais Q vezes FI de X. Então fica Q, A, X2 elevado a alfa X. Aí isso aqui tem que ser igual a quê? A elevado a alfa X para todo X real. Mas isso ocorre se somente se, infelizmente eu tenho que vir para cá. Então você já sabe que nesse caso aqui tem uma raiz, tem uma solução. Quem é a solução? Quem é? É dessa forma. Tá? Então eu vou apagar esse caso aqui já. Já tem solução. Como eu disse, não memorize. Isso aqui é só mostrar, só para mostrar que o método sempre funcionará. Tá? Tá bom? Então aquilo aí ocorre se somente se divide tudo por elevado a alfa X. Fica quem, hein? Fica 2A. Agora tu tem que passar lá e cá. Fica 2A. 2A aqui. Tá certo? Mais quanto? Mais 4A alfa X. Mais 4A alfa X. Tá certo? Mais o quê? Mais A alfa 2X2. Mais A alfa 2X2. Mais quanto? Mais 2PAX. AX. Mais PA alfa X2. Mais PA alfa X2. A alfa X2. Tá certo? Mais QA alfa X2. Mais QA alfa X2. Isso aqui tem que ser igual a quem? A 1. Para todo X real. O X real. Mas isso é se, somente se. Vamos ver. O que não tem X? O que não tem X? Quem é? 2A. Vamos ver o que é que multiplica por X. O que é que multiplica por X? 4A alfa. Tá certo? Mais o quê? 2PA. Isso aqui multiplica o quê? Por X. E o que é? Mas eu já vou botar assim. Eu vou botar assim. Isso aqui quem é que eu posso colocar em evidência? Quem é que eu posso colocar em evidência? Quem é? 2A. Estou colocando 2A em evidência. Fica o quê? Fica 2A. Vezes quem? P. Mais. 2A. Concorda comigo? Ou 2A mais P? 2A X. 1. 2A mais P. Vezes X. Tá certo? Entendeu? Que fica 2A vezes... Aí fica A. Eu coloco 2A em evidência. 2A X. Então fica só 2A. E aqui, quando eu coloco 2A, fica só o P. Vezes X. Mais. E esse aqui? O que é que multiplica X2? Quem é? É o A alfa... É o... É o... Coloco o A X2 em evidência. Então fica A vezes quem? Alfa 2. mais P alfa. Mais quem? Mais Q. X2. Isso tem que ser 1. Para todo X real. Mas isso é se somente se... Ó. Quanto é que dá isso? Zero. Quanto é que dá isso? Zero. Então é se somente se... 2A é igual a 1. O que ocorre se somente se... A é igual a... 1 meio. 2 parágrafos. Tá certo? Daí... Daí você tem o seguinte. FI P de X igual a 1 meio de X2 vezes A elevado a alfa X para todo X real. Isso é o quê? É solução de quem? Da equação diferencial linear. Então, em qualquer um dos três casos, você encontra uma solução particular. Você encontra uma solução particular de quem? Da equação diferencial linear. Não homogênea. Desculpe. Da equação diferencial linear. Exatamente. Da equação diferencial linear. Não homogênea. E aí o que eu digo pra você é o seguinte. Não, não memorize o método. Memorize os casos. Memorize os casos. Se alfa é raiz simples, se alfa é raiz simples, você vai buscar uma solução particular da forma. Uma constante... Desculpe. Se alfa não é raiz da equação característica, você vai buscar uma solução particular da forma. Uma constante vezes a elevada a alfa a x. Se alfa é raiz simples da equação característica, você vai buscar uma solução particular e terá sucesso na sua busca buscando uma solução particular da forma a x elevada a alfa a x. E se alfa é raiz dupla, você já sabe até quem é a forma da solução particular. Não precisa. Mas você vai, se você não memorizar a forma, você vai buscar uma solução da forma a x2 elevada a alfa a x. Por exemplo, tá? Por exemplo, apagar aqui. Lá. Resolva. Resolva. Seja. Seja. A equação diferencial linear a f2' de x menos 3f' de x está certo? igual a elevada a 3x. Ó, essa equação aqui. Guarde só os procedimentos. Porque eu já mostrei que em cada procedimento você terá sucesso na busca da solução particular característica. Não memorize as fórmulas, tá? Quem é o alfa aqui desse caso? A luz do que foi feito. Vamos apagar tudo. Apagar tudo. Tá? Que é só qual é a equação. Quem é o alfa aqui? Quem é? 3. O alfa é 3. Qual é a equação característica? Tá? A equação característica, ó. Qual é a equação característica? Qual é? O 2 menos 3u igual a 0. De quem? Da equação diferencial linear homogênea ela possui duas raízes reais e distintas. Quais são? 0 e 3. Hã? 0 e 3. Então 3 é raiz simples. Tá certo? Nesse caso vamos achar logo a solução geral da homogênea. Logo a solução geral FIGE da equação diferencial linear homogênea que é a equação F2' de x menos 3 F' de x igual a 0. é dada é dada por quem é FG de x a luz que foi feita lá na passada é A vezes E elevado a 0x que é 1 mais B vezes E elevado a 3x é dada por esse aqui qualquer que seja o x real onde o A e o B são números do que? Isso aqui é a solução geral da equação diferencial linear homogênea. Agora eu preciso encontrar uma solução da quem? Da não homogênea. homogênea.